Bom, queríamos agradecer a Abrap pelo convite para a participação nesse painel de sustentabilidade nas políticas de investimento e nós estamos trazendo aqui um tema que acreditamos ser muito interessante. Geralmente, nesse tipo de discussão, a gente traz a sustentabilidade de um empreendimento específico imobiliário e, no caso, a gente está tendo a oportunidade de trazer um case de sustentabilidade de toda uma operação urbana, algo inédito no Rio de Janeiro e acho que também inédito no Brasil. Nós vamos trazer aqui o caso da Operação Portuária do Porto Maravilha. O Rio de Janeiro vive um momento único na sua história com uma convergência entre as três esferas governamentais, Prefeitura, Estado, Governo Federal, com uma oportunidade de sediar grandes eventos internacionais, alguns que já aconteceram, outros por vir, como a Copa das Confederações, agora em 2013, a Jornada Mundial da Juventude Católica, em 2014 a comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, em 2016 as Olimpíadas. Então, nós temos aí uma série de eventos que estão contribuindo para que o Rio venha a estar na vitrine mundial. E nessa confluência positiva de fatores, existe uma iniciativa que iniciou pública, que é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de revitalizar a região portuária através do financiamento privado de empreendimentos imobiliários naquela região, mas para que isso fosse possível, gerando toda a condição de infraestrutura que estaria sendo construída na frente para criar a credibilidade de que aquela região poderia se converter no novo destino e a partir daí ter a atração da iniciativa privada. Então, a gente conta um pouco sobre isso, fala da criação da CEDURP, que é a companhia municipal para a urbanização da região portuária, como que a CEDURP, ela, através do aumento do potencial construtivo que é permitido ser realizado na região portuária, ela consegue financiar a infraestrutura e depois a operação e manutenção de 5 milhões de melhoria em 5 milhões de metros quadrados, que é a poligonal da região portuária, e como a partir dessa iniciativa pública, depois a iniciativa privada, ela vem em complemento já desenvolvendo e lançando os primeiros empreendimentos imobiliários, através dos quais será possível financiar toda essa operação urbana. Então, a gente fala um pouco sobre isso, fala também do conceito de sustentabilidade que está por trás da operação portuária, ela não só está preocupada com a infraestrutura e com a operação e manutenção que vai ser feita durante os 15 anos de vida dessa concessão, mas também de todo o resgate do patrimônio histórico que está sendo feito com a iniciativa, por exemplo, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR, com o Museu do Amanhã, no Pirmauá, um museu desenhado pelo arquiteto Santiago Calatrava, conhecidíssimo, a divina internacional. Também o resgate histórico de relíquias que foram perdidas com o tempo, depois do aterro ocorrido na região portuária 100 anos atrás e que agora, com os trabalhos de construção, estão sendo descobertos, como o Cais do Valongo. Também o desenvolvimento socioeconômico dessa região, através da inclusão social dos atuais moradores, essa é uma região que tem milhares de moradores e que vai agregar também outros milhares, uma vez que os projetos imobiliários estejam já sendo entregues à população. Então, a integração dessa comunidade, não só durante o processo de construção da toda a infraestrutura, mas também treinando essa comunidade para que no futuro venha trabalhar nos hotéis, nos restaurantes, nas lojas, nas unidades empresariais comerciais que vão ser ocupadas, também faz parte desse trabalho capitaneado pela CEDURP, uma empresa municipal.